Ai, Sindri! Ai, pelo menos os bichos com a treza é mais... Toma cuidado com você. Eu vim pra lutar. Nossa, o Sindri tá malvado, né? Erva, Tri! Ai, posso só dizer que... Não, não pode. Cala a boca e luta! Então machuca esses caras, velho. Que parece que não tá dando... Porra. Eu peguei vida. Quem foi a demônia? Caralho, Sindri não... Meu Deus! Tem mais gente aqui? Oi? Boa, eu viro espaço pra nós. Não posso deixar me controlar. Meu Deus, velho. Caralho! Caralho, eu virei um urso! Eu não virei um lobo. Caralho, eu virei um urso! Eu não virei um lobo. Caralho, eu virei um urso. Caralho, eu virei um urso. Que foi? Quer que eu agradeça? Não! Eu só quero... Tanto faz, você querido. Não muda nada. Caralho, eu virei um urso. Meu Deus! Meu Deus... Eu acreditei em você. Você é um assassino, como seu pai, e veio aqui para matar todos nós. Não, só o Odin. Ah, mas... Sim, não. O Odin quer sacrificar os Midgardianos. Ele colocou eles no muro para nos deter, mesmo sabendo que eles não lutam. Eles só vão morrer para atrasar a gente. Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porra, menina. Ele está certo. É quem o Odin é. Quem ele sempre foi. Mãe, por que você está aqui? O que... Ele vai sacrificar qualquer um ao menor problema. Os Midgardianos. Seu amigo. Nossa família, qualquer um. Eu esperava que o seu pai enfrentasse ele, mas agora tem que ser você. Mãe, o que está dizendo? Tá na merda, menina. É isso. Acabou. Acabou. Tá todo mundo na merda. Eu não duvidei que você seria a melhor Valkyria que os reinos já viram. Mas não por ele. Você entende? Pela nossa família. Sem o Odin. Nos uniremos de novo. De verdade. O que ele está fazendo é errado. Meu Deus. Ele disse que... A gente ia ficar bem se ficasse firme. Que a gente devia pra ele. Não deve sua morte pra ele. Pois é. Meu pai está protegendo o meu avô. Então vá com eles. Ele vai te escutar. Pronto pra encontrar o resto do seu povo? Sim. Tadinha do Skroud, mano. Skroud. Te amo, mãe. Também te amo. Finalmente. A Gira. Tadinha do Skroud. Tadinha do Skroud. Boa tarde. Tadinha do Skroud. Muito bem, filho. Muito bem. Ai, meu Deus. Ai, ai. Obrigada. Desculpa aí. Ele não. Eu sei. Ui. Cuidado, você tá cheio de maigrosa. Ele é da puta. Ah, isso deve ter doído. Ah, tá. Escudo, cara. O que é isso? Eu achei que o Rodnarock ia ajudar a gente. O que resta da criatura está incompleto. E ela não pode cumprir seu propósito. Ele fez a parte dele. Mano, na moral. E aí, vai encarar? Não aguento mais. Me deixa em paz. Por favor, velho. Tá na minha vida. Cai. Cai. Cara, eu quero que nem merda. Cuidado, você tá cheio de maigrosa. Meu Deus do céu, velho. Tô com a vida cheia de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora. Ah, tá, é aqui. Isso talvez não seja o nosso maior problema. Vá até a sua irmã. Detenham o Agnarok. Essa luta é minha. Mas eu posso só. Leve o Atreus e a Váscara e não olhe pra trás. Meu filho confia em você. Então eu também. Ai, meu Deus. Mano, eu vou matar o Thor, velho. Chega desses joguinhos de merda. E dessa vez, eu posso matar você. Ah, não, mano. Não temos que fazer isso. Temos sim. Não temos, não, velho. Tua filha, porra. Ah, menina, é o tempo, né? O rapaz acha que você mudou. Para com isso e prova que sim. Chega de conversa. Não te morra. Miserra. Não perde o controle, cara. Eu sei. Você é assim como o pai de todos quis. Você tem escolha. Vocês todos vão morrer. Caralho. Errei. Errei o botão. Ah, ah. Não temos que fazer isso. Temos sim. Nós somos assim. Não é o bastante. Porra. Mano, o cara me calterou, velho. Chega de conversa. Não te morra. Correi de novo, caralho. Eu não vou dar uma. Porra, velho. Caralho. Mano, não importa o quanto eu desvio. Eu não consigo desviar, cara. Não temos que fazer isso. Temos sim. Nós somos assim. Mano, olha isso. Mano, eu não fui. E você? Toma, o rapaz acha que você mudou. Para com esse problema que sim. Chega de conversa. Lute e morra. Não perde o controle, cara. Que filha da puta. Eu não consigo me defender, caralho. Você é assim porque o pai de todos quis. Você tem escolha. Você está nos favoritos. Você está nos favoritos. A todos nós, aliás. Não haja como se me conhecer Mano, eu consegui puxar o machado do top Meu Deus Mano, o Tata louco, velho Mano, o Tata louco Oh, tá louco Tata louco Ai, ai... Pô, ele... Sério? Ele quase me convenceu Mano Mano, vou matar o Thor, velho Tá tudo aqui, mano Filha da puta Filha da puta Vem daqui no meu lugar Eu tô em cima do Eu tava em cima do Bagulho vermelho Você tá de sacanagem com a minha cara Ainda não vai ser eu Não 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 diz o nome dela com essa força imunda Tudo tava bem antes que o Loki aparecer Ele quase me convenceu Vem vez achar que as coisas podiam mudar Mano, o caralho, foda-se Não quero escutar nada de você! O Mojin não usa essa boca! Ai meu deus, não mata ele não! Pelo amor de deus! Ai meu deus, mano! Se tentar machucar ela... Eu não vou. Você não sabe o que eu fiz? Sim! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... somos destruidores! Não mais! Não mais! Pelo bem dos nossos filhos... Nós temos que ser melhores! Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! Porra! A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Virou de vez? Eu sou o seu pai! Pegue o martelo e mate quem eu mandar! Não! Meu deus, mano! Eu não queria nada disso! Não! Estude! Estude! Isso é culpa deles! Eles fizeram isso com nossa família! Meu deus, Estude! Mano, que filho da... Cadê ele? Parece que eu tenho que fazer! Ele sumiu! Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? A turma vai ficar bem! Eu a salvei! Já o toque... Vai depender de você! Mano... Vocês conseguem todos contra mim! Vocês conseguem todos contra mim! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 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 Ai, por favor, você pode acabar com isso. Você pode acabar com isso. Entregue a máscara. Claro, confiar em você? Que ótima ideia! É negra! Leiteira. Lepra! São palavras difíceis. Mano, caralho, que arrombado. Você começou essa luta. Não, não. Tudo isso começou antes de vocês chegarem. Você não é ninguém. É uma praga. Matador de deuses. É isso que você queria, não é? Mano, o que eu faço? Ah, eu tenho que pular para o outro lado. Dá para pular para o outro lado, né? Eu não sou imbecil. Não vou morrer. Eu gastei a porra do mundo. Sai! Eu gastei o meu bagulho lá atrás. Eu sonhei. Mano, eu acho que eu estou jogando no difícil, na verdade. Eu acho que eu estou jogando no difícil, mano. Fui ver a dificuldade e estava no penúltimo. Sai, moleque! Porra, filha da puta. Eu tirei uns. O que, porra? Não dá para puxar ele. Caralho, eu achei que ele ia fazer a kill. Não vou deixar acabar assim. What the fuck? Ah, como eu ia saber, mano? Eu não vou morrer, velho. Não vou não, porra. Então, isso era tudo o que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido. O que que... Caralho, velho. Caralho, velho. A diva de Médica. Calma, não, não, não. Essa é a mãe de todos. Eu passei muitos invernos pensando no que eu te diria, enquanto vi se você dar o seu último suspiro. Mas agora, percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle. Essa é... Caralho. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido. Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora, você vai aprender o que é perder tudo. Curve-se a sua rainha! Meu Deus! Eu sei que amei. Sabia. Você nunca amou ninguém! Ah! 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 Ai, meu Deus. Cadê o Kratos? Pai! Freia! Ih, a fissura do mundo. Você conseguiu, Loki. Não, não, não. Não. Chega de lutar. Não. Isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. Desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Meu Deus. Caralho! Você gerou muito tempo por isso, não é, Freak? Eu também! Meu Deus, eu tô com... Não é demais pra isso! O que é que isso faz? Caralho, junto os dois? Os dois tão atirando nele? Toma, um combo de caralho! Caralho, um combo de caralho! Um combo de caralho! Também to aqui, desgraça de todos! Do que me chamou? Caralho, cara, muito bem! O que é que eu tenho? Caralho! Cara, um combo de caralho! Cara, um combo de caralho! Caralho! Paralho! Caralho! 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 Nossa, foi que isso é igual a sua Sai Mano, meu Deus, velho Arrum Que porra é essa, velho? Você estragou tudo, tudo o que eu fiz, tudo pelo que eu matei, eu só queria respostas A gente gostou do que, caralho? Vai procurar Porra, que vacilo Boas flechas Consegui Não tenho escudo Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido Por que fez isso? Responde, Loki Por que você fez isso? Ui Sai, Minion, sai! Tá, Magu Busa suas flechas Meu Deus Toma Ai, meu Deus, vai entrar a freia aqui também Meu Deus Era nossa chance, Loki Eu poderia ter minhas respostas Poderia saber a verdade Você tirou isso de mim Eu poderia ter melhorado tudo Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos Você não se importava com os reinos ou comigo Só com você Você destruiu tudo Meu lar, minha família, meu reino Você fez isso Suas escolhas Matou seu próprio filho Não foi escolha minha, não tive uma Sempre tem uma escolha Você tem que parar Se quiser, você pode ser melhor Não, não posso Eu quero saber o que vem a seguir Eu nunca vou parar Por que tinha que dizer isso? Sovna Anfra Tessu Sovna Hedam Sovna 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 O que a gente faz com ele? Caralho, velho Nossa senhora, mano Isso foi insano Eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte Shhh Eu esperei tanto Por esse momento Mas agora que estou aqui Não preciso disso para ser completa Paramos a loucura dele É tudo que importa É isso que ele merece É o Ragnarok Ele chegou Ainda não acabou, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como assim? Não é só entrar aí no bagulho? Ai meu Deus Não é só entrar lá no bagulho? Não tenha medo Não importa o que aconteça Estarei aqui Mas esse é o seu caminho Continue E vai chegar onde você tem que estar Mãe? Aí está ele Acorde, Deus Acorde Que bom que voltou pra nós Oi Cadê, cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo Ele vai gostar de te ver Valeu, é Meu Deus Eu tô bem Quieta Turde Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas Eu sinto muito O Thor Ele Ele tentou Sabe? E eu Sinto muito por não ter feito mais Nada vai melhorar o que você tá sentindo Mas espero que seja bom saber Que pelo menos O Odin já era É ótimo saber disso Loki Foi uma honra lutar ao lado de um gigante Saiba disso Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco Depois eu tenho que encontrar uma coisa Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanahein E a reconstruir tudo Espero que seja um recomeço pra eles E pra você Dai Turde Tô torcendo pra você achar o que tá procurando Boa sorte Até mais Loki Se cuida Alguma das suas armas foi danificada na batalha? Eu acho que elas são inteiras E eles estão muito alunos Bom Depois a gente dá uma olhada Podia correr O Hyugen saiu vivo Bom pra ele Quem é que tá latindo aí? Vamos ver Se você puder levar lenha até a tenda da Branca Ski Holder? Loki Oi Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer Você feriu mesmo a cabeça? Tava tudo confuso Talvez fosse outra pessoa Enfim Cara Eu só tô muito feliz de te ver É bom te ver também Parece que você tá se mantendo ocupado Ah Eu fico contente em ajudar A gente tá arranjando sacos de dormir para todo mundo mundo e os lobos da sua amiga estão ajudando na casa. Vai ter comida pra todos, eu acho. É sério? É sério. E ó, valeu por tudo. A gente nem estaria aqui sem você e seus amigos. De nada. Eu só queria que a gente tivesse salvado mais gente. Loki, você saiu bem. Valeu, Skiholder. Se cuida, tá? Ah, você sabe como eu sou. Alguém viu um cobertor sobrando por aí? A neve tá derretendo, mas ainda vai ficar bem frio nesse lugar. Ah, aí tá ele. E um pro garoto também. Skull, saúde. Skull, a gente não estaria aqui se não fosse por vocês e pelo sacrifício do Frey. É verdade. A gente tava contando as nossas fábulas do Frey. É, é. Onde é que eu tava? Ah, quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro, um planejador incrível, um líder nato. A lenda precedia o homem. Mas o homem era... bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E... Era muito charmoso. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Que bom vê-lo acordado. E a Frey. Frey. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. Eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim. Você é um guerreiro formidável. Mas além disso, você tem um bom coração. Nada do que você sofreu mudou isso. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Adreus. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Adreus, você nos deu um baita susto. É bom te ver também, Mimir. Olha, eu queria te agradecer. Ah, o que esperava do homem mais inteligente vivo? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me ensinou. E... Bom... Você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz! Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Ah. Eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Adreus. Você também, Hildes Vini. Não sei nem o que está lá, não. Não sei nem o que está lá, não sei nem o que está lá. Você estava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. E eu decidi que... Era melhor se... Eu escrevesse o final. Ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim Tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É... Que eu não... Eu não sei como dizer. Alguém ri. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Pra vocês dois. Eu... Não quero trabalhar. Isso é pra você também. O que é que não está do meu lado? Então... Qual era o fim da história? O quê? Antes do Ragnarok, você prometeu que ia terminar se eu dormisse. Hum... Quando a morte chegou, ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo-a na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo, ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas, para ele poder continuar a jornada. Ele não estava pronto pra morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Hum... Quando a Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Rhear ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Não era isso que eu queria te mostrar. O meu santuário em Mjotunheim. É ela que destruiu. Queria esconder o nosso destino. Fizemos nosso próprio caminho graças a ela. Ela enfrentou o próprio povo. O nosso povo. Pra proteger vocês. Nem todos abrem. Sinto muito. Olha, pai. Preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí. E eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas... Eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... Eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso? Tenho. É por isso que você precisa. Como me ensinou. É. Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. Filho. Filho. Você está pronto. Não esquece. Nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica. Ah, mano. Cuida de todo mundo. Quem. Não esquece. Não esquece. É. Negress forte. An armagem. Amém. 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 Meu Deus tinha outro. Amém. Ah, é a estátua dele? É uma estátua dele, não é uma... não é ele. O que viu aí dentro, cara? Um rumo. Que eu nunca tinha imaginado. Mas e agora? Temos... Muito a fazer. Muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Chantos. O que é isso? 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 a estátua dele é mas é só uma estátua talvez ele não tenha morrido né talvez e ele só seja é muito adorado talvez eu não tô muito tentando pensar positivo que é o que eu vou morrer não tá passando ali o pessoal tem a legenda ali e ela me odeia ela vai ser um problema para nós é melhor achá-la antes que ela e mais um para o garotão piscou piscou e aí a nossa mano que jogo bom velho na moral e mais um zerado também né mas um zerado demorei uma cacetada para zerar isso e no YouTube não parece que eu demorei muito mas eu demorei muito fora do YouTube as famílias se cuida Kratos obrigada obrigada a gente vai trazer todos os suprimentos possíveis mas não vai se se cuida não se preocupe com isso todo mundo que puder vai buscar mais suprimentos a Exir e Vanir juntos o ragnarok terminou mas Kratos freia e mim ainda tem muito trabalho a fazer claro que aí nos restaram para achar os resquícios de Asgard testa a resistência no crisol de Mospelheim encontre as temíveis almas dos Berserks realiza favores para seus amigos e aliados ele também trouxe desafios e mistérios estão à espera a testa acho que em toda e tem novas sementes daí que Brasil ajudar você a viajar pelos reinos e acabou e para onde primeiro a gente pode resolver uma pendência nos reinos ou investigar os pedaços de Asgard de qualquer jeito tamo junto bicho bom gente é tô continuando aqui da Live e a Lunda também falou de uma reunião em memória do Brock na taverna do Raeb em Svartalfheim eu gostaria de ir e eu não sabia que tinha outro um segundo crédito na verdade né que é com memorial funeral o funeral do Brock né e eu acabei sendo precoce e não me mereu que não fiz outro final mano o Rio de Svim me contou sobre sua visita para garantir o Exército de Hell mas hesitou em dizer mais sobre a negociação com resver nesse Drift hold chica, continuam-se depois Ah Oi 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 o que aconteceu? Ah não, não é nada aqui eu não sei se você soube mas eu vou mudar adeus para o Brock eательно E aí um funeral E a gente vai se encontrar na taverna do Raeb em Nidaviler E estaremos lá Yes, yes Ah, deixa eu pegar a missão Deixa eu pegar o funeral dele Vamos lá, é aqui mesmo Simbora, simbora Porra, mano Ah, velho Eu não esperava A morte do Brock De um jeito tão Covarde que foi Covarde, completamente Covarde, mano Foi de fim da puta Arrombado do caralho Nossa Matou o melhor personagem desse jogo Completamente Desigual Não falou nada, né Foi nas 70 horas E aí fala Opa, abriu aqui o portão Ok, vamos lá Vamos lá Ah Conjur Eu tive que fazer um baú Só pras violações dele Um bem grande Eu ensinei pra ele Vinte maneiras De forjar um cinzel a frio Uma vez ele me ensinou Um método mais fácil De puxar os fios E depois daquele dia Ficou me chamando De aprendiz dele Ele era um baita babaca Nossa, vai dar muita saudade Aê, vocês vieram A gente já ia dar adeus pra ele Conheci muita gente durante minha vida Você é um dos poucos que viraram Amigos Eu sempre achei que você era um dos seres mais burros que eu já conheci Só não sabia que era o mais corajoso também Esse mundo fica mais sombrio sem você aqui Vamos levar ele para as areias Sverde É na zona úmida, perto da balsa A gente espera vocês lá Vamo lá Peguei a vida sem precisar da vida E mano, esse jogo é muito louco O Campo Petros foi... O Campo Petros vai conseguir... Toma, dessa vez não, caralho Meu Deus O que foi? Ótimo, só que mais violência Nas ruas não devem conhecer os cidadãos Que que é seguro sair Mano, acabou que eu nem usei o... Isso aqui, né? Também como é usar essa merda? Vai pra cá Mano, é muito difícil usar o triângulo das lâminas Eu só usei do... Do machado, né? Nem da lança eu usei também Eu nem sei como é que eu uso Com o tempo Não dá pra cá Não dá pra cá Gente, vai, vai Cara, vai Vem, vai Vem, vai Põe, vai Vai, põe, põe Vai, põe põe Eu vou morrer ainda. Meu Deus, eu vou morrer. Caralho. Caralho, eu morri. Foda. Puta que pariu, velho. Caralho. Mano, eu tacando flechada no escudo dos bichos. Ninguém morreu, mano. Se foder. Vamos ver uma dica aqui. Não dá pra ver, né? Meu Deus. Olha onde volta. Eu vou passar daqueles bichos. Foda-se, mano. Ai. Ah, eu não vou perder meu tempo dando uma homenagem pro Brockzinho, não, mano. Quer dizer, não dando uma homenagem pro Brock, mas... Ele tem que ter esses bichos aqui. Eu acho que eu tenho que matar eles. Ah, eu não. Tudo bem. Tá, mas aquele bicho ali não ia dar a nada mesmo. Eu sou maluca. É, é isso aí. Vamos seguir, velho. Mano, falando o quanto foi que foi desenvolvido, porra... Mano, o cara se abriu pra caralho do último jogo, né? Do God of War 2018. Ele se abriu pra caralho, mano. Começando com Atreus, com Meme, sobre o passado. Principalmente lá na reta final, ele falando... Sobre o passado dele. Da profecia do Deus da Guerra dele destruindo o Olimpo, né? Vai ser muito louco, mano, na moral. Pô, eu esperava que a gente podia jogar com Atreus. Tipo, se o Atreus fosse embora... Ia dar pra controlar ele também, né? Ia ficar alternando entre ele e o Coitus. Seria muito da hora. Mas a Freya também é brava, a Freya. É... Nossa, minha voz tá falha, mano. Minha voz tá falhinha. O que aconteceu aqui debaixo daquela... Daquela porra ali. Olha como vai. Ih, tava pichando um bagulho ali. Pichando não, né? Todo mundo som ali. Não sei se tá pichando. Eu não vi piscando. Porra, mano. Na viagem dessa, todo mundo quieto. Vou guardar os comentários lá pro funeral, né? Ah, mano, eu vou guardar meus comentários... Ah, tá ali lá no frente, ó. Eu vou guardar meus comentários também. Zona úmida. O que é essa vida aqui, porra? Ah, não chegou não. Tem esse outro barco aqui também. O que foi? Tem nem... Um pouco de ouro na barba, talvez. Ficaria muito bonito, hein? Obrigada por tentar Bicho, olha eles ali Ah, qual é? Ele vai aparecer, o irmão dele Tomara que sim A perda pode mudar um homem Você veio Podemos começar A perda pode mudar A perda pode mudar Eu te amo, bırak A perda pode mudar A perda pode mudar A perda pode mudar A perda pode mudar O broqueiro A perda pode mudar Um buraco O que? Fica maior Foda 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 E a perda O outro Foda 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 Foda